Oito de outubro Nasceram os meus filhos gêmeos na Alemanha. Às oito e quinze nasceu o primeiro, às oito e vinte e cinco nasceu o segundo. Após o parto estive quase a morrer, por causa da rei ecláxia. A memória é a personagem principal da peça Memento que o grupo de atores, entre os 58 e os 81 anos, partilha na noite deste sábado no palco do Teatro Virginia em Torres Novas. Uma partilha que resulta do trabalho desenvolvido ao longo de nove meses sob a orientação de Fernandes Iestas e Rafaela Santos, diretores artísticos da companhia Teatro Amarelo Silvestre. Acompanhámos um dos ensaios e conhecemos os atores que através das suas memórias pessoais contam uma parte da memória coletiva de Torres Novas. Penso que seria uma ocupação de tempo, pela disponibilidade que nós temos de estarmos reformados e por vezes temos falta de ocupação. E penso que aqui é um bom momento para revivermos coisas boas e coisas más da nossa vida e então assim sentimos mais ocupados. Eu acho que é o melhor emprego que a terceira idade pode arranjar. Acho que é uma forma de continuar a aprender e aprender até morrer. Gosto do convívio, acabei por gostar do teatro e acho que me estou a apaixonar pelo teatro. Ajuda-nos um bocadinho até a partilharmos as mais coisas. Não somos só nós. Todos nós temos mal, todos nós temos bom. E ajuda-nos muito. Muito. Parece que voltamos a ser um bocadinho mais jovens. A beleza não tem idade. E sabes que nós aqui somos todas belas. E tomamos o lixo e cheiro da juventude a dirigir-nos cá. No palco somos todas novas. Tanto faz as 80s, com mais 30 ou 40. Não há. Não há. Não há diferença. Que é o melhor para mim, que eu acho. No meio disto tudo é que não há diferenças. Os ensaios realizados semanalmente foram uma experiência que Fernandes Giestas e Rafaela Santos consideram intensa e gratificante. Trabalhar a partir de memórias e transformá-las em teatro foi um desafio. E a entrega dos atores, a maioria sem experiência teatral, surpreende-os. Isto já é um trabalho que já nos traz em conjunto desde janeiro. Portanto, com as interrupções do verão são praticamente nove meses de trabalho semanal com alguns períodos mais intensivos de ensaios. E foi um processo em que eles foram partilhando ao longo dos tempos, foram partilhando as suas memórias e nós fomos registando e depois chegámos a um acordo final, a uma dramaturgia final, em que pomos em palco aquilo que mais serve, digamos, a dramaturgia e a própria apresentação e também, de alguma forma, a própria memória deles. Há aqui quase um atravessar da história de mais de 50 anos do nosso Portugal, dos últimos 70, 80 anos, que está aqui, presente, em primeira mão, na vida deles. e a história de torres novas também. Nós, no teatro, achamos que o teatro é a coisa mais importante. Não, é a vida. O teatro vem a seguir e ainda bem que é um privilégio poder existir este tipo de projetos que enriquecem a população local, o teatro, a ligação entre uma coisa e outra, e os artistas. A memória gera memória e esse é um objetivo que ficará cumprido na noite desta sexta-feira no Teatro de Virgínia. Ok. Desculpe, 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 desculpe.